Música Tem dias que eu acordo pensando em você Em praça de segundos vejo o mundo desabar Aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio hoje vai me abandonar Tem gente que tem cheiro de rosa de arrela Tem um perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um ar de querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra agitar na lua É tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de arrela Tem rosa de abelha Tem um perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um ar de querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Em tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco minha cama praаться Amém.